O intuito desse trabalho foi tentar compilar dentro de um disco músicas que relatassem a história da cruz Acredito que todos nós que somos chamados de cristãos temos que lembrar do sacrifício que Cristo fez no dia da cruz Então como fazer isso musicalmente? Então desde a escolha das primeiras músicas até a compilação da última a ideia de fazer parte do CD em estilo jazzístico e outra parte do CD já mais moderno confrontando o tempo todo do moderno para o novo eu acredito que foi um grande desafio e eu estou muito feliz com esse trabalho eu espero que você na hora que for ouvir que você possa ser impactado e que nos momentos de audição que você possa refletir o porquê que você é chamado de cristão o porquê que você está na igreja e o nosso grande motivo, o nosso real motivo é porque um dia Cristo morreu na cruz para poder salvar minha vida e para poder salvar sua vida e é por isso que hoje nós estamos aqui porque se não fosse por causa do sacrifício dele nós seríamos consumidos pelos nossos pecados quando iniciamos o projeto e veio a ideia de fazer algumas músicas em jazz liguei para o Moisés Alves, grande pianista e falei para ele do projeto ele adorou a ideia desde o início e se comprometeu a assinar alguns arranjos dentro desse time tive o privilégio de estar gravando nesse CD o contrabaixista Fernando Rosa na bateria fez o Miguel Assis Miguel, eu conheço ele há mais de 10 anos o Cacau também veio fazendo as guitarras tive o prazer já de trabalhar com ele em alguns CDs até mesmo show vivo e foi uma galera muito bacana de se fazer esse trabalho pessoal de responsabilidade pessoal que tem um respeito musical muito grande e fazia as músicas mais pop eu quis trabalhar com a galera com quem já tinha feito comigo um tempo juntos, focando então os mesmos músicos que compuseram a banda para o meu DVD ali no baixo eu tenho o Ricardo grande baixista na bateria o Lucas o André me ajudando também nos arranjos a fazer os pianos, as coberturas o Léo que é um grande parceiro meu fazemos alguns arranjos também gravando as linhas de violão de nylon o Anderson fazendo as guitarras e foi muito especial quando chegou no momento dos becks gravei a música A Coroa e Jet Semi tive o prazer de ter ali fazendo os becks comigo a Pauloma Costa a Pauloma é a vocalista da música A Coroa que o Raiz Coral gravou e eu substituí a voz dela pelo meu saxofone depois dela colocando a beck foi uma emoção muito grande Rodrigo Mozo é um grande parceiro para completar o time a gente tem a Erika Nascimento fantástico, eu não o conheci nunca tinha trabalhado com a Erika mas foi muito bom mesmo e esse disco da música 1 a música 9 ela fala sobre a cruz e para o fechamento desse trabalho queríamos uma música de agradecimento e eu conversando com o Cacau eu tinha pensado em uma música e ele falou assim Davi, grava a Meu Tributo e o disco fechou com chave de ouro porque a Meu Tributo ela está sendo interpretada pelo Porteto Alfa grupo esse que eu conheço desde criancinha desde moleque então posso dizer que é o disco da minha vida é um disco que está levantando um conceito sim é um disco que está muito especial cada música, cada arranjo tudo muito bem pensado não foi feito nada à toa tudo foi realizado porque Deus permitiu que a gente fizesse e eu estou muito feliz com esse trabalho espero que vocês gostem também sim amém 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 é а Obrigado.